Vamos lá, turma, para esse segundo vídeo dessa série sobre modelo de contratação, formação de um time campeão de vendas. E nesse segundo vídeo eu quero falar para vocês sobre como atrair os profissionais adequados. Eu já vou te falar aqui, não tem esse negócio de atrair as pessoas certas. Você escolhe as pessoas certas. As pessoas certas não vão chegar até você. Vai chegar um monte de gente, no meio de um monte de gente, você vai ter que ter o discernimento de entender e você escolher quem é o perfil mais aproximado, ideal para trabalhar no teu time de vendas. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como eu faço aqui para encontrar muitos talentos aí que estavam perdidos e eu consegui achá-los e dizer para eles que eles são talentos, nem eles mesmos sabiam. Tá bom? Então fica ligado aí que eu vou te mostrar tudo o que eu sei. Bem, antes de mais nada, como você sempre sabe, deixa teu joinha aí, teu like, teu comentário ao final do vídeo e também se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse. Bem, vamos lá. Sobre a atração de talentos. O que é que eu uso para atrair talentos? O que é que eu uso para achar os talentos? O que é que eu uso para mostrar para aquelas pessoas que são ambiciosas, que querem fazer parte de um time campeão de vendas, chegarem até mim e me conhecerem, entenderem do meu negócio? A primeira coisa que eu faço é publicar a vaga nas principais ferramentas de contratação de pessoas. A principal delas que eu uso hoje para os meus negócios, um dia já foi o Instagram, mas hoje é o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta especializada, uma rede social especializada em contratação de pessoas. Então, lá você vai encontrar muita gente buscando um emprego por estar desempregada ou gente querendo fazer uma transição de carreira, sair do lugar que está e ir para um lugar novo. Então, lá, através da ferramenta de anúncio de vagas, você vai poder colocar ali, conectado com a página da sua empresa, uma vaga associada ao time de vendas do seu negócio. E lá você vai fazer toda a descrição. Eu vou colocar no vídeo aí para você também, aqui como é que eu faço um dos exemplos de descrição de vaga. Fala ali sobre a remuneração, fala sobre plano de carreira, formação de liderança, rotina, o modelo de contratação. Na maioria dos casos que eu contrato aqui, para os vendedores home office principalmente, que é o conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui, como escalar um time de vendas, um time campeão de vendas no home office para você não ter tanto desafio, tanto trabalho aí em um possível time local no escritório. E você deixa tudo claro, detalhado ali naquela vaga. Bem, então divulgar, como eu falei no LinkedIn ou em qualquer outro site de vagas, Cato, Infojobs, esses sites bem conhecidos na internet, você vai fazer com que eles, após se candidatarem à vaga, entrem em um grupo de WhatsApp. Como assim ali num grupo de WhatsApp? Eu não posso fazer tudo pelo site de emprego? Aquilo já é feito para isso. Pois é, você precisa, para ver o real interesse do candidato, você precisa tirar ele dessa ferramenta de vagas e jogar ele no WhatsApp. Dessa maneira, você vai já excluir aqueles que estão muito ali cheios de somente uma curiosidade e vai levar para aqueles que realmente estão afim, que estão querendo ir atrás da vaga, que estão querendo trabalhar com você, querendo saber mais informações. E aí nesse grupo de WhatsApp, durante as semanas que antecedem o recrutamento, eu já vou falar da próxima parte, que é a apresentação sobre a vaga, lá dentro desse grupo de WhatsApp, você vai colocar lá 200, 300 pessoas. Eu geralmente, quando eu anuncio uma vaga no LinkedIn, eu impulsiono a vaga com mil reais, ele vai captar ali entre 500 e 700 currículos, e aí você vai conseguir colocar pelo menos umas 300 pessoas dentro desse grupo de WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem, vou botar aí para você também ver, vai mandar uma mensagem para todas essas pessoas que se candidataram no LinkedIn ou no portal de emprego que você divulgou, e vai botar alguma informação falando, ó, para você concorrer à vaga, você vai precisar participar de uma apresentação onde eu vou explicar o que é a vaga, o plano de carreira, remuneração, tirar suas dúvidas, falar sobre quem eu sou e também sobre a empresa, para que ele possivelmente se identifique com a missão e com o propósito da empresa. Então eu coloco essa mensagem para a pessoa, envio para ela com o link do grupo, do WhatsApp e do processo seletivo, jogo ela para o grupo do WhatsApp, vocês também vão ver aí na tela esse grupo, como é que ele funciona, e eu geralmente coloco esse processo seletivo para uma ou duas semanas à frente, daquele período que eu divulguei a vaga. Entrando no grupo de WhatsApp, essas pessoas todos os dias vão receber informações sobre a empresa, vídeos institucionais, documentos em PDF, textos, áudios meus falando sobre a empresa, eu também coloco as redes sociais da empresa, para quê? Para ir esquentando a curiosidade dessas pessoas, para ir esquentando ali, para deixar elas conscientes sobre o que é que é a sua empresa, antes de ela entrar na apresentação. Por quê? Porque muitos delas já vão ver ali, pô, eu pensava que era outra coisa, isso aqui não é o que eu quero trabalhar, ou então vai evitar ali que aquele cara que está afim de trabalhar, mas não está tão determinado a conseguir a vaga, se ele não estiver engajado no grupo, vendo as informações, provavelmente ele não vai nem entrar na sua apresentação inicial, que eu vou falar um pouco mais dela lá na frente. Então esse é o passo de atração, é trazer a pessoa da ferramenta de trabalho, da ferramenta de emprego, da rede social de emprego, para o WhatsApp, encher ela de informações, conteúdo sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, e marcar com ela em um dia, com uma, duas semanas na frente, uma reunião pelo Zoom. Por que eu gosto de usar o Zoom? O Zoom é uma ferramenta que você tem muito controle da videochamada, você pode usar apresentações, você pode deixar o áudio do pessoal mudo, você pode desativar a câmera das pessoas, você pode ver as pessoas, e isso faz com que no recrutamento de seleção, para um time de vendas home office, com que você veja quem realmente está conectado, com quem realmente está íntegro. Eu vou falar um pouco mais sobre essa apresentação, que você vai fazer pelo Zoom, mas o fato de você usar uma ferramenta adequada, ajuda muito. Tem gente que faz pelo YouTube, tem gente que faz pelo Google Meet, que é uma ferramenta muito boa também, mas não tem tanto controle, não te dá tanta opção de controle. Então, o Zoom geralmente é a ferramenta, além de você ter todo esse controle, você pode gravar também a reunião, para deixar para aqueles que não puderam estar ao vivo, assistir depois também. Então, fica a dica aí dessa principal ferramenta que eu uso. E, voltando para o assunto da atração, resumindo para você, levar todo mundo ali daquela vaga de emprego do site, para o grupo de WhatsApp, para eles receberem informações, e estar ainda mais conectados, e informados sobre o que é a vaga. No próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa série, eu vou falar um pouco mais sobre a apresentação. Mas eu quero que você fique ciente em que a atração das pessoas, e colocar essas pessoas isoladas em um grupo, alimentá-las de conteúdo, vai fazer com que as pessoas que vão entrar na apresentação, elas estejam realmente ali, entendendo sobre o que é a vaga. Então, elas já chegam mais maduras para aquilo. É como trabalho com vendas, né? Quando o lead chega mais consciente do que é, ele fica muito mais... Ele está muito mais pronto para comprar. E você anunciar uma vaga e contratar pessoas, é você vender a oportunidade de trabalhar contigo. É você vender a oportunidade de estar na sua missão, no seu propósito. Então, recrutar é vender. Tudo é vender, mas recrutar é ainda mais vendas, porque você vai estar vendendo um plano de carreira, uma missão, um propósito, um futuro melhor para ela. Então, fica ligado nessa dica aí. Deixa, finalizando o vídeo aqui, deixa teu like, teu comentário também, segue o canal, se inscreve no canal, que a gente vai buscar produzir mais conteúdos como esse. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?